O exercício mais odiado e o que dá mais resultado, gente, afundo. Esse exercício aqui, ele é odiado por muita gente, né? E geralmente, o que você mais odeia é o que você mais precisa. Por que o afundo é um exercício tão odiado? Porque ele cansa, ele causa desconforto na sua musculatura, ele te leva numa exaustão extrema, tanto em relação à dor muscular, quanto à fadiga respiratória. É um exercício que você fica respirando muito ofegante, é um exercício que causa uma sensação de dor, de queimação extrema, por você fazer a força primeiro com uma perna e depois com a outra perna. E geralmente, gente, esses exercícios, geralmente não, esses exercícios são os mais eficientes, tá? Justamente por esse motivo, justamente por ele causar um esforço muito grande, por você precisar se esforçar muito para conseguir fazer aquele movimento. O afundo por si só, sozinho, sem peso nenhum, ele já é um exercício complicado de fazer, ele já é um exercício que te exige bastante do seu corpo, tá? E aí, se você coloca peso, isso se torna ainda mais intenso, vamos dizer assim, né? Ele ainda se torna mais intenso. Então, o que eu vou passar nesse vídeo aqui para vocês hoje? Para você aprender o passo a passo perfeito, para você não errar mais nesse movimento, porque geralmente, as pessoas fazem esse movimento errando muito na técnica. E por ele ser já um exercício complexo, se você faz ele errado, você ainda causa uma sensação pior de desconforto durante a execução dele e ainda tem perigo de se machucar. Além de não ativar certo as suas musculaturas, gente. Além de não ativar com tanta eficiência a sua musculatura da coxa, a sua musculatura do bumbum, que são as musculaturas que são ativadas nesse exercício. Coxa e glúteo, muito, em extremo, tá? Esse exercício, posso dizer que ele é o mais eficiente para membros inferiores. Ele é o meu preferido. Eu odeio ele também, tá? Mas ele é o meu preferido, porque ele é o melhor exercício, é o que dá mais resultado. Então, eu vou te passar aqui. Posição dos pés, posição do tronco, tudo o que você tem que fazer para conseguir fazer esse exercício com a melhor técnica possível. Vem comigo nesse vídeo. Então, vamos lá. Como se posicionar para fazer bem um afundo? Vou mostrar tanto no Smith, gente, e vou mostrar o afundo tradicional livre também, com halter, tá? A postura é igual para os dois, mas eu vou mostrar certinho a técnica como você vai utilizar em cada um, para você entender certinho. Ó, primeira coisa, gente, muita gente se sente desequilibrada fazendo o afundo, né? Se você é uma dessas pessoas que sente desequilíbrio na hora que está fazendo o movimento, faça, comece fazendo o movimento aqui, ó, tá? No Smith. O Smith é um ótimo exercício que não vai ficar te equilibrando, te desequilibrando, tá? Então, você pode utilizar essa máquina como opção se você é essa pessoa que tem essa dificuldade. E como se posicionar aqui? Pés, gente, sempre abaixo da barra, tá? Sempre. A barra, ela vai pegar lá no seu trapézio, que é essa partezinha aqui, tá? Não coloca ela lá no seu ossinho, coloca ela no seu trapézio. E aí, você vai posicionar aqui. Onde você vai colocar o pé? Essa é a dúvida, né? Ai, quanto que eu chego meu pé pra frente? Quanto que eu deixo meu pé pra trás? Quando você estiver aqui abaixo da barra, você vai dar um passo, um passo, gente, ó. Um passinho pra frente. A posição do pé da frente é essa. Dá um passo. O outro pé de trás, você vai levar ele, ó, estendendo a sua perna inteira pra trás. Até a sua perna ficar bem reta. Ó, tá vendo que a minha perna lá pra trás, ela estendeu, ela tá reta? E ela tá onde? Na pontinha do pé. É assim que tem que ficar. O peso durante a execução do movimento vai tá sempre nessa perna da frente de apoio. A perna de trás, ela vai tá dando um leve apoio, mas não é o foco, tá? Não é o foco da força. Então, tenta isolar sempre, quando você estiver fazendo o movimento, o peso mais, principalmente, nessa perna de cá. Vai tá uns 70% nessa, uns 30% nessa, tá? E desceu devagar. O que que acontece aqui? Muita gente tem a dúvida também de como posicionar o pé aqui, né? Às vezes, as pessoas colocam muito pé logo um atrás do outro. Isso tá errado. O seu pé, ele deve tá no alinhamento do seu quadril. Então, ó, o meu quadril tá aqui. O meu pé esquerdo, ele vai tá na linha do meu quadril. O meu pé direito, ele vai tá na linha, ele só vai pra trás, mas ele vai tá na linha do meu quadril também. pra você não fazer isso e nem isso, tá? No smith, tem o erro que acontece muito frequente, que é chegar muito o pé pra frente e aí a pessoa desce assim, ó, com o tronco muito reto. Ó, vai fazer o movimento e o tronco fica assim. Tá? Isso não pode acontecer. No afundo, o seu tronco, ele deve tá inclinado pra trás. Então, ó, o seu quadril, ele vai deslocar levemente pra trás e o seu tronco, ó, vai ficar inclinadinho. Tá vendo que o seu tronco vem inclinado? Então, você não vai fazer um movimento assim, ó. Ó. Não, tá? Por isso que o seu pé, a distância do seu pé aqui na frente é importante. Ótimo. Outro detalhe é não deixar o tronco ir muito pra trás. E aí, você fazer o movimento, vou até mostrar de costas esse. E aí, você fazer o movimento assim, ó. Deixa o pé muito pra trás e aí faz o movimento assim, ó. Com o tronco caindo muito pra frente, ó. E até, até dando uma uma arredondada na lombar, né? Eu vejo muito isso acontecer. A pessoa faz o movimento ainda por cima, esconde, né, o bumbum pra dentro, fica com vergonha de empinar o bumbum e faz isso. Não. Você tem que jogar o bumbum pra trás. O seu pé, ele não pode ficar muito atrás, porque não vai acontecer isso, do seu tronco vir caído pra frente. Por isso que é importante o pezinho tá levemente pra frente. Pra na hora que você descer, ó, seu bumbum, ele vai empinar. O seu tronco, ele vai ficar inclinado, mas não em excesso, tá? Ótimo. Falei de vários pontos muito importantes ali pra você conseguir fazer o afundo no Smith bem feito. Então, é, um passinho pra frente, a perna de trás bem estendida e o tronco levemente inclinado. E, gente, sempre sustentando o seu abdômen. Contrai essa barriga, contrai esse abdômen. Já tem vídeos meus aqui em todos os lugares, em todas as mídias, explicando como contrair o abdômen, tá? Então, aprenda a contrair o abdômen. Puxa o ar sempre na descida, solta o ar sempre na subida, fazendo concentração, fazendo exercício com concentração. Com o halter, são os mesmos cuidados. Mesma coisa, você vai colocar o pé pra frente, o outro pra trás. Na hora de descer, gente, observa sempre se o seu joelho tá alinhado com a ponta do pé pra não acontecer isso. Já falei com vocês algumas vezes sobre isso, né? Joga o joelhinho pra fora e aí, ó, força o pé sempre na borda lateral externa do pé. E executa o movimento aqui. Peso sempre no calcanhar. Calcanhar é a base, tá? Ó, postura, peitoral aberto, escápulas retraídas e vou descer. Então, tá vendo que o movimento é aqui? não aqui, ó, não é aqui, não é aqui, tá? É aqui, ó, ó. Essa é a postura certa pra você fazer um afundo com eficiência. Pegou todos os pontos? Então, com todos esses ajustes de técnica, você vai conseguir fazer um afundo mais bem feito, ativando melhor as suas musculaturas e com menos desconforto, porque ao menos você vai estar fazendo o movimento certo. Mas a exaustão muscular, ela existe ali nesse movimento e esse cansaço respiratório, ele existe também, tá? Então, gente, ó, capricha nesses afundos. Use e abuse dos afundos. Tem afundo de tudo que é jeito. Tem o afundo búlgaro, que é uma variação muito interessante, tá? que é um exercício excelente pra você variar nas formas de fazer o afundo. Tem um afundo deslocando, que você consegue fazer tanto unilateral quanto deslocando aqui, ó, alternando de um lado e do outro. Tem várias, 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 várias formas. Tem um, gente, que é macabro. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Vou até passar. Se você não tá fazendo esse no seu treino aí, você coloca, porque é muito bom. Ó, você vai fazer um deslocamento pra trás e já vai vir deslocando pra frente. Então, é uma mistura, ó. Pra trás e pra frente. Faz isso de um lado, depois você troca, ó, tô morrendo aqui. Desculpa, gente, eu tô passando mal. Depois você troca e faz isso do outro lado. Muito, muito, muito bom. Então, use e abuse desses afundos. Então, agora eu quero que você comenta aqui, o que eu mais odeio é o que eu mais preciso. Comenta aqui, manda esse vídeo pra todas as suas amigas, pra sua mãe, pra suas primas, pra todo mundo. Compartilha esse vídeo aí com a galera inteira e curte, gente. Curte muito e deixa seu comentário. Um super beijo e até o próximo. Tchau.